Bem-vindo, bem-vindo ao canal, você que é nordestino ou nordestina, geograficamente ou de coração. Gente, esse vídeo é uma sugestão de uma pessoa que acompanha o canal, do João Pedro. A gente hoje vai falar sobre o chapéu de couro, chapéu nordestino. Gente, a gente, para falar do chapéu de couro, chapéu nordestino, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história do Brasil. E hoje a gente vai começar lá em 1500, né? Em 1500 os portugueses invadiram aqui a terra e trouxeram consigo a colonização aqui do nosso país. Até então não era país ainda, né? E aí eles começaram a ocupar o litoral e o grande cultivo nessa época era a cana-de-açúcar. Isso no século XVI. Já para o século XVII, a cana-de-açúcar, o preço do açúcar começou a cair e a colonização mudou. O pessoal que saiu, que colonizava a faixa do litoral, começou a entrar para os sertões, com a criação de gado, né? Com a pecuária e foi ocupando o sertão nordestino. E nessa lida com o gado na Caatinga, o sertanejo precisou desenvolver itens de segurança, né? Digamos assim, hoje a gente chamaria de EPIs, né gente? Então o chapéu de couro nordestino, esse aqui é o mais tradicional, ele nada mais é, pensando nessa época da pecuária, do que um capacete para o vaqueiro. Então ele tem esse formato abaulado, com as abas pequenas, que é um chapéu do vaqueiro. Porque se a gente pensar no sol que tem no Nordeste, o mais indicado seria uma aba mais larga para proteger do sol. Mas pensando no item de segurança do vaqueiro, esse chapéu protege a cabeça do vaqueiro dos espinhos da Caatinga. Então esse é o chapéu tradicional nordestino, o chapéu do vaqueiro. Por quê? Porque na lida do gado, esse era o material mais disponível. Eu vou deixar a imagem aí para vocês, para vocês verem um vaqueiro protegido, com gibão, com apeneiro, com outros acessórios de couro, normalmente feito de couro bovino. E esse chapéu também era um item de segurança, tá? E o chapéu nordestino, esse chapéu, ele pode, aqui, essa parte, alguns são feitos de couro de bode também, ou couro de viado. Porque é o couro mais macio, que pega melhor esse formato. Então esse é o chapéu tradicional nordestino. E aí a gente vai seguindo com a história desse chapéu de couro nordestino, e já entra um outro item, que é muito famoso também, que é nesse formato. Também o chapéu de couro, esse já com a aba bem larga, mas nesse formato. Falando aqui só da composição do chapéu, esse é o barbicacho, que vai na parte da frente, e esse é o barbicacho na parte de trás. Então, principalmente, era colocado nessa posição, e aqui estava o chapéu do cangaceiro. Isso já no século XX, tá, gente? O lampião, que foi quem introduziu esse formato do chapéu, foi o cangaceiro mais famoso que existiu nesse movimento aí chamado cangaço. O lampião, apesar de ser semi-analfabeto, mas ele gostava de ler. E ele leu biografia do Napoleão Bonaparte, vou deixar também uma imagem aí. E nessa biografia, o lampião ficou encantado com o formato do chapéu do Napoleão Bonaparte. E aí ele adotou, ele fez essa alteração estética do chapéu de couro nordestino, copiando esse modelo aí do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte foi um militar francês, um ambicioso francês, que arrumou várias brigas com os países vizinhos para aumentar o império francês. E o lampião aqui no Nordeste copiou esse modelo estético do chapéu de couro, para o chapéu de couro nordestino. A gente pensar, e a gente já entra um pouquinho no cangaço, que sem entrar no mérito, se é herói, se é bandido, talvez ele seja essas duas figuras, se você pensar que o bandido, o ladrão, o saqueador, ele quer ficar camuflado, ele quer aparecer o menos possível. E o lampião, esse movimento estético, ele quer se sobressair. Imagina um chapéu deste tamanho, para você andar na caatinga, correr durante a briga com as volantes, que era a polícia da época, assim eram chamadas as volantes. Então é um chapéu que, funcionalmente, não tem nada a ver, porque ele é muito grande, desajeitadão, para você correr com esse chapéu. Mas aí tinha todo um valor simbólico, todo um valor estético desse chapéu. O dos cangaceiros, eles eram enfeitados com moedas, com flores de couro, recortadas com estrela de Salomão. Então tem todo esse simbolismo medieval no chapéu do cangaceiro. Era a forma de ostentação, falando numa linguagem aí da internet, né gente? E aí, isso no início do século XX, pensando que o lampião morreu em 1938. E aí a história caminha e há um resgate desse modelo do chapéu com o grande Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, nessa tentativa de disseminar a cultura nordestina por todo o país, ele resgata esse formato do chapéu do cangaceiro e é parte do figurino desse grande artista. No sertão, ainda hoje, não se usa esse modelo. Esse modelo é mais no imaginário popular, no folclore nordestino, quando se pensa em nordeste, vem essa imagem aqui desse chapéu do cangaceiro. Mas o tradicional mesmo, gente, é esse chapéu aqui, por ser mais funcional durante a vida com o gado, na vida diária aí do sertanejo. Gente, esse aqui é um chapéu, além de ser a identidade nordestina, ele é um chapéu do vaqueiro. O homem do campo, o trabalhador rural, o agricultor, ele, o camponês, ele usa o chapéu de palha, porque é um chapéu mais leve e que tem a aba mais larga, protege mais do sol, tá? Então, esse é o chapéu do vaqueiro e as pessoas ainda o usam também, principalmente as pessoas já mais idosas, né? Como esse símbolo da identidade nordestina que vem lá do vaqueiro que trabalhava com gado como forma de proteção, tá? Então, era esse bate-papo que eu queria ter com vocês sobre o chapéu nordestino. Se gostou, dá aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, que ajuda a gente a produzir esse conteúdo. Tá bom, gente? Obrigado, abraço, até o próximo!